O que que é isso? Minha irmã Eleninha me contou que hoje de tarde esteve falando com você e que você a apoiou nesse momento tão difícil que ela está vivendo. Pediu que eu te trouxesse essa mala. A senhorita Eleninha me mandou essa malona só pra mim? O que que tem aí dentro? Olha, vem. Senta, vem. Abre. Abre. Olha. Roupa nova. Uma saia. Uma blusa. Vocês devem ser do mesmo tamanho, então eu acho que tudo que ela tem deve servir em você, Assunción. Me chamou de Assunción? Sim. Alguém me disse que esse era o seu verdadeiro nome, Assunción. Mas que te chamam de Chon. Eu pensei muito em você desde aquele dia da quermesse. Toda uma noite que tive ao seu lado, colada no seu corpo, me dando calor pra me esquentar, pra eu não tremer. Isso é tão íntimo, é tão doce, algo que não se pode esquecer facilmente, Chon. Eu também não esqueci disso. Não falamos uma só palavra, mas mesmo assim havia uma ligação tão grande entre nós dois. Eu te amo, Chon. Eu compreendi enquanto estava convalescendo na minha cama, que eu me apaixonei por você. Eu não sabia que já estava livre, Lorenzo. Ninguém me avisou, nem disseram nada. Queria surpreender você, mas o surpreendido acabou sendo eu. Eu nunca pensei que estar com esse aí. Eu não quero mais brigas, Lorenzo. Muito menos que vocês tenham algum problema por mim. Por isso eu estou indo embora. Não, 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 espera. Eu queria esclarecer que não era minha intenção te machucar. Eu estava muito bêbado e estou arrependido, arrependido de tudo. Entendo. E também queria te agradecer por não ter dado queixa. Se tivesse feito isso, agora eu estaria vendo o sol nascer quadrado em alguma cadeia da capital. Não precisa agradecer, Lorenzo. Se eu não te denunciei foi porque a assunção me pediu. Boa noite. Eu estou muito feliz que esteja livre.